Oi, meninas e meninos! Voltei com vocês para retirar a máscara, né? Olha, tá vendo, né? Ó, bem plastificado o meu rosto, ó. Nesse meio tempo que eu desliguei e parei o vídeo, já fui lá na cozinha para não ficar parada, já lavei umas coisinhas lá, que eu tô na faxina das coisas da cozinha. Vamos tirar a máscara? Vamos comigo? Olha, botei até aqui embaixo. Mas vocês têm que deixar ela agir para ela secar bem, para na hora de tirar, né? Remover ela bem. Ó, parece que eu tô plastificada. Ó, tá vendo que num vídeo só não dá para botar? Só se for editado, eu não edito o vídeo, já falei. Olha a menina, mas parece que tá tirando couro. Gente! Nossa, como puxa! Ela é poderosa mesmo, menina! Eu vou puxar devagar, meninas. Nossa! Nossa! Parece que tá passando uma lixa, mas não gosto. Olha! Quero ver se eu tirei ela inteirinha. Jesus! Que máscara potente! Quero tirar bem devagarinha, né? Olha, se eu gostar dessa máscara... Primeira... Quando eu for lá em Caxias, de primeira já vou entrar na loja, já vou em busca e comprar outro, para deixar em stand-by. É, porque quando o produto é bom, some logo. ele tava com um preço tão bom. Quando eu for lá, eu vou comprar um produtinho que eu vi lá, um produto bom, para deixar, né? Que a gente até pode fazer o nosso, né? Mas a gente tendo uns produtinhos já na mão da gente, né? Já economiza o nosso tempo. Agora, do nariz aqui, ó. Eu vou comprar... Se eu ver lá, eu vou comprar produtinho para o cotovelo. Mas eu tô procurando também dos pés. Eu não quero qualquer um dos pés. Eu quero um que eu vi que esse produto, ele é bom. Olha, menina! Até o cabelo que ficou aqui... Acho que até o cabelo, se não puxar direito a máscara, o cabelo vai de ralo. Olha! Olha o cabelo que agarrou aqui. Meninas, olha! Tô tirando a máscara, olha! Olha! Olha, meninas! Olha aí, Marluce e Gabriel da Costa! Olha aí, gata! Se anima aí, gata! Olha, Marluce e Eugênio também! Nós somos gatinhas! Olha, meninas! Jesus! Maravilha! Consegui tirar minha máscara direitinho! Maravilhinho! Olha, meninas! Vocês estão vendo que ela é poderosa! Olha, você dá pra ver a máscara! Entrou um creme e saiu a máscara! Olha como ela é potente mesmo, meninas! Gente! Já tô encantada! Até o cabelo, ela tá puxando meu cabelo! Olha! 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 Tirei minha máscara! Tô tirando com cuidado! Deixa eu olhar aqui no espelho! Gente! Tirar com cuidado por causa do meu cabelo! Jesus! Puxando o cabelo! Ficou agarrado no cabelo! Olha, menina! Até no cabelo, ó! Até no cabelo, garro! Olha! Tá vendo como é que ela é poderosa mesmo? Gente! Devagar aqui nos pelinhos da sobrancelha! Olha! Olha a máscara! Que poderosa! Que potente! Olha! Olha! Gente! Parece que... Olha! Prastifica mesmo o rosto! Olha! Viu? O que que é? Essa mascarazinha aqui, ó! Ó! Esse produtinho aqui! Ai! Vou até deixar ela aqui, sabe? Deixa ela aqui, quietinha, olha! Ó! Até no cabelo foi! Gente! Até no cabelo, garro! Mas super gostei! Ó! Vou passar esse leite aqui, é! Pra ajudar! Passar esse leite aqui! O dia que eu estou compartilhando a minha skincare com vocês! Amei! Amei! Ó! Amei o produto! É bem potente, conforme diz ali! Que é um produto potente! Né? Mas dá pra vocês ver a maciez da pele, ó! Gabou até no meu cabelo! Tô tirando com vocês... O produtinho, ó! Tá vendo, meninas? Mas olha! Olha o rosto! Você vê nessa hidratação, esse leite facial com argila branca, com afroasiática! E já venho terminar com vocês o dia que eu compartilhei com vocês a minha skincare, tá? Voltarei com protetor solar, com tudo junto, pra terminar esse vídeo com vocês! Peraí! Vou terminar essa minha skincare do dia que foi compartilhado com vocês! Voltei, meninas e meninos! Já retirei, né? A máscara que vocês viram que tá aqui, ó! Aí passei essa argila branca pra ajudar! Já dei uma adiantada! Já passei um batonzinho! Já passei... Já defini a sobrancelha que eu quero hoje! Já passei um lapinho preto nos olhos, né? Que eu amo! O meu olho é 43, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou passar a minha máscara de cílio, o famoso rímel, né? Que ninguém quase mais fala rímel, mas agora é máscara de cílio! Vou passar essa máscara de cílio 5 e 1, né? Nos meus cílios, que eu já fiz a minha skincare, agora tô na minha make! Olha! Ele deixa os cílios mais alongados também! Começou o meu trabalho de casa, mas assim, arrumadinha! Com a pele super limpinha, com essa máscara que a pele tá tão macia! Aí agora, ó! Tô dando um tapinha no visual! Se vocês já me conhecem, tô lá no Instagram, hein? Mara Silva 098 Quem tá passando aí, ó! Coloco sempre os storiesinho lá! Ó! Tá vendo? A gente... Cuidado com a beleza da mulher madura! Compartilhando com vocês o cuidado da beleza de uma mulher madura, de uma vovó, de uma bisavó! É pra vocês... Também que já é vovó assim como eu! Bisa como eu! A se cuidar, se a mais gostar, né? Tá bom! Mais tarde se der o retoco, quando eu for fazer stories, assim, né? Agora, pra vocês verem como é que tá o meu rosto! Super macio, olha! Olha! Pronta pra receber um carinho no meu rosto! Ô! Quem quer dar... Fazer carinho no rosto da Mara! Olha! Da próxima vez até aqui eu vou botar também! Mas ela pegou até aqui, olha! Olha como tá! Maciejo do meu rosto! Meninas, olha! Amei! 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 Gostei demais! Olha pra vocês verem de pertinho, olha! Olha como tá meu rosto! Olha a Darcy! Natasha! Marisa Souza! Manuza Xavier! Érica Monteiro! Marisa Souza! Todas as meninas que vêm aí, olha! Vocês que são daqui de caixinha, vai lá no shopping da multidão, mas nas casas de maquiagem tem porque eu vi esse produto! Ó! Olha meu rosto! Que a máscara tá aqui, olha! Ó! Como a máscara é dura! Depois que tira ela! Que vem esticando tudo! Gostei do produto! Primeira vez que eu usei, gostei! Hum! Amei! Amei demais! Né? Vou dar um toque aqui! Hum! Agora eu vou entrar com um cremezinho! Vou usar esse aqui! É a farmáxica! Vou usar agora esse! E terminar o vídeo! Né? Não! É que sou igual! É esse aqui! Vitamina C! Né? Vitamina C! Colágeno! E depantenol! Vou terminar o vídeo com vocês! Pra vocês verem como eu me cuido e me cuido mesmo! Ó! Olha como é! Cheirosinho! Vitamina C! Agora eu vou começando aqui com protetor solar! Depantenol! Colágeno! Pra uma pele madura! Pra uma pele madura! De uma vovó! Tá vendo? Como é bom a gente se cuidar! Que a gente temos que tirar uns minutinhos pra gente! Temos ou não temos que tirar! Agora eu vou voltar de novo pros meus afazeres! Ali na cozinha! Que eu tô dando uma geral na cozinha! Ó! Mais o meu rosto! A minha skin care! Poderosa! Eu já fiz! Ó! Um pouquinho aqui também, ó! Que aqui também precisa ser hidratado! Ó! Traz pra cá! O colo! Quis compartilhar a minha skin care do dia hoje com vocês! Lembrando que eu faço skin care da manhã e skin care da noite! Vocês sabem! Às vezes vai vídeo pra vocês à noite! Esse é da manhã! Bem hidratadinha! Bastante hidratação na minha pele! E vem trazendo aqui, ó! Protetor solar! Esse aqui pode passar até no corpo! Sabia? É um produto que dá pra passar também no corpo! Não é só no rosto, não! Pra dar ideia pra vocês! Pra onde até o produto que a gente compra, a gente tem que investir em produto! É igual um esfoliante que eu tenho aí pro rosto! Ele é pro rosto e corpo! Pronto! Tá vendo? Agora o rosto vai absorver tudo isso! E a minha skin care caprichada! Hoje eu caprichei porque eu fiz uma máscara! Deixei mais de 20 minutos, hein! Enquanto isso eu fui lavar as coisas lá na cozinha! Que eu fiz o vídeo compartilhando com vocês! Que eu fui lavar lá na cozinha pra ter muita calma nessa hora! Tá vendo? Que a gente tem que se cuidar com nós mesmos! Vou deixar o cabelo preso! Vou deixar o cabelo preso porque eu vou agora subir no banco pra limpar o vasculhante! E agradeço a vocês! E agradeço a vocês! A companhia! Manda beijo pra todas vocês! Menina! E meninos! Tchau! 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 E aí isso de casa. Bem de pertinho para vocês verem. Aqui também super hidratado. Pega a parte do pescoço e cola. O que passa aqui traz para cá. Tá bom? Bom dia abençoado para vocês. Quando vêm a tarde mais abençoada ainda. E quando chegar a noite, uma noite muito aconchegante, muito maravilhosa para vocês. Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. Daqui a pouco eu volto, ó. Macias. Tchau meninas e meninas.